As pessoas confundem muito prosperidade com riqueza, né? Acha que é só dinheiro. Toda vez que você fala de prosperidade, a pessoa pensa... Acho que imagina um baú cheio de ouro, né? Cheio de moeda de ouro. E a prosperidade, ela engloba tudo, né? Você tem que ser próspero em saúde, você tem que ser próspero na sua vida sentimental, em amor. Você tem que ser próspero na paz, na alegria. Você tem que ter toda uma prosperidade em todos os sentidos. Então, Deus manda dizer pra você que Ele vai desatar todos os nós da sua vida pra você prosperar. E você vai tomar posse dessa palavra, você vai crer nela. Você vai acreditar nessa palavra porque Ele tá fazendo e Ele vai continuar fazendo. Ele manda dizer pra você, vou desfazer todos os nós que os demônios trouxeram pro seu cenário, pra sua vida, pra você prosperar em todas as áreas da sua vida. E você vai confiar nesse processo. Você vai descansar nele. Sabendo que Deus tem poder pra fazer, porque Ele quer fazer, Ele quer que você seja feliz e realizado nessa terra. E aí Ele precisa desatar esses nós. Tem nós que é só Deus pra chegar e desmanchar, irmãos. Nós não conseguimos. Dependendo do processo que nós estamos passando, nós estamos tão fracos, tão cansados, que se aparecer algo pra gente executar, nós não vamos conseguir. Vamos ter nem sabedoria. O cérebro nem funciona. Mas Deus chega e desata os nós. Então Ele manda dizer pra você, estou entrando em lugares, vou mexer em coisas, vou trabalhar de uma forma surpreendente durante esses dias. Vou mostrar o quão terrível eu sou. Porque eu vou desmanchar todos os nós, pra que você venha prosperar. E você vai confiar em Deus. Ele manda falar mais ainda pra você, esse ano eu vou mudar sua vida. Esse ano eu vou te dar uma vida nova. Esse ano eu vou te dar uma identidade nova. Esse ano eu vou mudar você por completo. Vou mudar o seu jeito de se vestir, o jeito de falar, de se comportar. Vou mudar totalmente o seu cenário. Você será uma nova pessoa daqui pra frente. E esse ano haverá essa mudança radical no seu cenário. E você vai confiar em Deus. E deixar Deus desatar os nós. Então dá-te ao a velha criatura que você era. Dá-te ao ao seu velho cenário. Porque daqui pra frente, será tudo novo. E é Deus que fará isso por você. Então se prepara, porque haverá mudanças e mudanças radicais. Ele vai mudar tudo. Pra que você entre dentro de um cenário que Ele criou pra você viver. Deixa Ele te mudar. Deixa Ele trabalhar. Não crie resistência. Porque senão você vai trazer luta pro seu cenário. Deixa Deus concluir. Se você quer viver o que Deus tem pra você, confie. Deixa Ele desmanchar os nós. Deixa Ele movimentar o que tiver que movimentar. Porque Ele manda dizer pra você. Vou mudar até o seu jeito de se vestir. Vou levar você pra outro patamar. Outro nível de vida. Outra situação. Vai ser tudo diferente. Mundo novo. E quem olhar pra você não vai te reconhecer. Quem olhar pra você vai se surpreender. Vai se assustar com o que vai ver. Porque acharam que você ia passar a vida inteira vivendo do mesmo jeito. E eu vou mostrar que eu sou um Deus vivo na sua vida. Tudo irá mudar. Toma posse aí dessa palavra. E já comece a agradecer o Senhor. E se alegre. Que Deus te abençoe. E já comece a Deus. E aí E E Obrigado.